Música Oh Santana, Mãe querida, Mãe divina e Redentora, Vós sois nesta e outra vida, Nossa excelsa protetora. Vós sois nesta e outra vida, Nossa excelsa protetora. Doce exemplo de humildade, Oh Santana, Mãe bendita, Protegei os Vossos filhos, Com a Vossa graça infinita. Protegei os Vossos filhos, Com a Vossa graça infinita. Forna sagrada, Que encerra, Todo evangelho do amor. Derramai sobre esta terra, Nosso olhar consolador. Derramai sobre esta terra, Nosso olhar consolador. Oh Santana, Mãe bendita, Estrela de viva luz, Que nos dá de encaminhar, Para juntos de Jesus. Que nos dá de encaminhar, Para juntos de Jesus. Que nos dá de encaminhar, Para juntos de Jesus. Que nos dá de encaminhar, Para juntos de Jesus. Que nos dá de encaminhar, Para juntos de Jesus. Eu vou andar com Santana, Vou carregar seu andor, Eu vou levar pra Santana, O meu pezinho de flor. Vou entregar a Santana, As injustiças que há, Recomendar a Santana, Toda a nação portiguar. Eu vou, eu vou, Eu vou, Eu vou, Eu vou, Eu vou acompanhar a procissão, Toda a nossa região, Carra em festa em seu louvor. Veja a Santana, Grito um pouco com euforia, A mãe da beijaria, A mãe da beijaria, A voz de Nosso Senhor. Eu vou andar com Santana, Vou carregar seu andor, Eu vou levar pra Santana, O meu pezinho de flor. Vou entregar a Santana as injustiças que há, recomendar a Santana toda a nação portuguar. No santuário de Santana eu vou orar, eu vou me ajoelhar, fazer minha oração, me confessar. Um pedido eu vou fazer, pra Santana interceder, fazer chover no sertão. Eu vou andar com Santana, vou carregar seu andor, eu vou levar pra Santana o meu pezinho de flor. Vou entregar a Santana as injustiças que há, recomendar a Santana toda a nação portuguar. Eu vou andar com Santana, vou carregar seu andor, eu vou levar pra Santana o meu pezinho de flor. Vou entregar a Santana as injustiças que há, recomendar a Santana toda a nação portuguar. Eu vou, eu vou, acompanhar a procissão, toda a nossa região, tá em festa em seu louvor. Viva Santana, lhe loucou com euforia, a mãe da Virgem Maria, a vó de nosso Senhor. Eu vou andar com Santana, lhe loucou com euforia, eu vou levar pra Santana o meu pezinho de flor. Vou entregar a Santana, vou entregar a Santana as injustiças que há, recomendar a Santana toda a nação portuguar. No santuário de Santana, eu vou orar, eu vou me ajoelhar, fazer minha oração. Me confessar, um pedido eu vou fazer, pra Santana interceder, fazer chover no sertão. Eu vou andar com Santana, vou carregar seu andor, eu vou levar pra Santana o meu pezinho de flor. Vou entregar a Santana as injustiças que há, recomendar a Santana toda a nação portuguar. Santana, Santana. Ai, que saudades de ti, Santana, Santana, jamais me esqueço de ti, Santana. Ai, que saudades, Santana, serras e fontes, poeiras no chão. Glória a Santana, tão simples, sorrindo, e os peregrinos chegando de oração. A noite chega, trazendo as estrelas, e os céus se abrindo pra Santa passar. Santana, depois da prece, o povo agradece, a mãe querida daquele lugar, Santana. Santana, Santana. Santana, Santana, ai, que saudades de ti, Santana, Santana, jamais me esqueço de ti, Santana. Santana, ai, que saudades de Santana, o céu tão lindo daquele lugar.